Música Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o Youtube avisar de vídeo novo Obrigado e bora para a notícia do dia O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no Youtube e não para notícia triste Urgente, se vai famoso cantor com carreira linda de grandes sucessos na música e fãs choram Nesta semana a música perdeu um talentoso músico e compositor Cantor iniciou a fama entre os anos de 1960 e 1970 Ele era da Itália onde fez sucesso, mas também no Brasil teve músicas cantadas por grandes músicos como Toquinho, Vinicius de Moraes e João Gilberto Nos deixa o cantor italiano Fred Bongusto aos 84 anos de idade e fãs espalhados pelo mundo lamentam a morte do cantor A causa da morte não foi divulgado para a imprensa, ele morreu em sua casa nesta madrugada E você, conheceu o cantor Fred Bongusto? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Fred Bongusto Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes Márcio Novaes